Olá, sou a atleta e pesquisadora Marília Coutinho e vou falar um pouco sobre o cinto de levantamento de peso com fecho solta fácil da Dragon Power. O cinto de levantamento é um equipamento de segurança e performance. É utilizado nos esportes de força e no treinamento resistido. O cinto de powerlifting, ou levantamento básico, tem dimensões padronizadas quanto a largura, espessura, material e tipos de fecho. Mesmo que dentro das especificações, a variedade de possibilidades é grande. A escolha é muito pessoal. O levantador deve escolher o cinto com o qual se sentir melhor. Vou apresentar a seguir o cinto que eu prefiro, que é o cinto de couro cru, leve, de espessura média e fecho solta fácil. Este cinto permite que o ajuste seja feito no ponto em que o atleta sente que lhe dará o maior suporte, sem comprometer a segurança e a mobilidade. Evita a puxada adicional que a fivela comum com pinos requer. Além disso, assim que o atleta executou o movimento e deseja retirar o cinto, basta puxar a haste de metal que o cinto se solta com facilidade. Já testei inúmeros cintos e prefiro este. É algo que eu uso e recomendo. Bons treinos a todos. Marília Obrigado. 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 Obrigado.